Olá, cancerianos, tudo bem com vocês? Vamos ao número da sorte para vocês, né? Normalmente eu sempre faço com o baralho comum e com o baralho cigano eu trabalho para trazer a mensagem, o conselho da espiritualidade para vocês, tá? Então hoje eu vou trabalhar com o tarô para trazer o número da sorte. São oito números da sorte que eu vou fazer para vocês. Se vier números iguais eu vou modificar e pode ser que eu acrescente algum número também, tá bom? Para você que é novo, seja muito bem-vindo à família Ciganinha Durante Oficial, tá? Muito, muito, muito bem-vindo à família Ciganinha Durante Oficial. Compartilhe para que chegue a mais pessoas, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram, me siga lá no Facebook. Aqui em cima na descrição do vídeo tem o meu site de atendimento de oraculista, tá? Onde você pode aí se cadastrar e conversar com algumas das serólogas que lá estão, tá? Para vender, para te dar suporte, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui o número da sorte para os meus cancerianos. Número 1, número 1, número 18, vamos ver o número que vem para vocês, número 12, número 3, Veio 12 novamente, então a gente coloca o 21, número 6, número 10, mais um número, número 3, se repetiu, não vou aceitar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, um número que ainda não tem, é porque ele pulou duas cartas, tá? Por isso que eu não aceitei, câncer. Número 8. Então ficamos com o número da sorte para os cancerianos, número 1, número 18, número 12, número 3, número 21, número 6, número 10 e número 8, tá? Esses são os números, façam suas apostas, veem qual o número que bate para você, pode ser algum sinal também da espiritualidade do universo, tá bom? Para vocês. Aqui pulou a carta da cigana, carta da cigana vem com o número 29, que pode ser o 29 ou o 92, tá bom? Carta da cigana, carta da mulher, fala de força, determinação, empoderamento, de você realizando tudo aquilo que você deseja, tendo foco, objetividade, realizações, conquistas e sabedoria para conseguir levar a sua vida adiante, no caminho que você deseja trilhar, um caminho de sorte, de prosperidade, de fartura, também aí de crescimento, tá? Tudo dando certo, tudo florindo para você, tá bom? Então essa é a mensagem, espere aqui, engraçado que veio o trevinho da sorte, ó. Então muita sorte aí para vocês, para apostas, tá? Então é isso, se você gostou, coloca aí um hashtag amei, coloca um coraçãozinho amarelo, compartilha para que chegue a mais pessoas, se inscreva no canal, deixe seu like, tá? Ative o sininho também para você receber as notificações, me segue no Instagram, me segue no Facebook. Boa sorte para vocês, beijos de luz!